De ponta a ponta, de canal 17 Com ela sempre mexe Tem de nem Tem de nem botão Vai ter que gemer de novo? De ponta a ponta De canal 17 Com ela sempre mexe Tem de nem botão Essa noite eu não sei se eu sou pra comer Ah 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 Que isso? Ficou do caralho Ficou do caralho Ficou do caralho Ficou do caralho reggaeton Só num costa Reggaeton Reggaeton, reggaeton Com o pablita que tá bom Reggaeton, reggaeton Com o pablita que tá bom Essa vai pro Youtube Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton Então mexe tem um dom Reggaeton, reggaeton Então mexe tem um dom Então mexe tem um dom Uma bicho original